A gente, um álbum, uma mix, dizem que você não termina, você desiste. Desiste, se abandona. Se abandona. É igual a obra. Você conforma. Exatamente. Você fala, bom, ok. Eu tinha um professor de composição que falava o seguinte, eu estou em composição e o professor falou, eu estava mudando, pá, aquela coisa e tal, e o professor também, estimulando, muda aqui, isso aí. Só que teve uma hora que ele falou assim, cara, tem uma hora que a nova ideia, porque tem uma hora que você quer mudar tudo. É. Porque o processo de composição você está aprendendo. Você está pondo ali para fora, testando coisas. Então você está se desenvolvendo como músico, porque ali você está pondo em prática. Então quando termina, você já é outro músico. Aí ele falou, aí você quer refazer tudo, porque você já tem um outro olhar. Puta, eu devia ter começado então dessa parte aqui e tal. Ele falou, Rafael, nesse momento você tem que entender o que é nova ideia para essa música e o que é uma nova composição. Para outra música. parte para outra. Já começa, então, na próxima você começa assim. Deixa essa como está. E ele fez, né? Eu fiquei pensando, pô, mas se eu fizesse todas essas mudanças, no meu olhar, elas estariam melhores. Mas no olhar do Rafael que começou, ali um mês atrás, estava ótimo aquilo. Você se concretizou, você acabou, parabéns, vai para casa. Eu tive uma experiência de composição bem intensa na minha vida, porque eu recebi uma encomenda para escrever um concerto para violoncelo e orquestra. Nossa, cara, como foi isso? E eu tinha pouco tempo para escrever. Isso foi o seguinte, cara. Nossa. Foi muito duro. Eu escrevo muito, arranjo e tal, não sei o quê. E aí tem um amigo meu que é violoncelista, que mora na Noruega. Ele me pedia sempre uns arranjos e tal, escrevia para ele, fazer com grupo X, grupo e tal. E aí um dia ele me pediu uma composição. Cara, escreve uma coisa para mim para fazer com orquestra de cordas e violoncelo como solista. Por exemplo, uma orquestra de câmara, né? Eu peguei e compus uma música e mandei para ele, nessa formação. E ele adorou. Ele falou, cara, escreveu de voz. Falei, bicho, isso que você fez está virtuosístico para o violoncelo. Olha só. E isso aí tem tudo para ser o terceiro movimento de um concerto. Transforma isso num concerto de violoncelo. E isso vai ser o terceiro movimento que vai terminar, pô, lá em cima com o violoncelo. Tipo, muita buja. Em pouco tempo, né? Aí ele falou isso para mim. Eu falei, cara, na boa, eu não vou escrever um concerto de violoncelo para botar na gaveta. Se você me fala assim, olha, eu tenho um concerto para tocar e eu vou tocar o seu concerto, eu escrevo. Aí o que o cara fez? Ele armou o concerto. Ele armou. Cara, tinha uma amostra de novos compositores, na verdade. Não sei se eram novos compositores ou compositores, não sei o quê. Com a Orquestra Sinfônica Nacional lá no Rio. E aí convidaram ele para ser o solista e para escolher um compositor. Ele falou assim, eu quero tocar a peça do Nelson Faria, que está pronta. Ele falou que a peça estava pronta, o concerto para violoncelo. E quanto tempo você teve? Eu fiz três meses para escrever um concerto inteiro, para a orquestra inteira. Compor e orquestrar. E aí ele falou, isso era tipo... Você não tinha vida mais. Cara, eu tinha porque eu tinha outras coisas para fazer, né? Mas eu pensava nisso o tempo inteiro. Eu estava no ônibus, eu estava pensando nisso. Eu estava andando, indo para a universidade, eu estava pensando... Como é que eu vou resolver aquele fagote? Como é que eu vou resolver aquela flauta? É muito louco. Olha só, cara. É muito louco. Que legal. Então foi uma experiência... E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a composição sinfônica. As partes, as repetições. Como é que você coloca um tema, depois se apresenta o mesmo tema com outra instrumentação ali na frente. Ou em outro tom, modulando e tal. As coisas todas que você faz para fazer uma música que tem 25 minutos de música. E como que você encontrou todas essas informações? Você tinha um professor... Eu tenho vários livros. Ah, você... É. Vários livros de orquestração e tal. Você tem o Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, claro. Essa é a Bíblia. É a Bíblia de todos. Mas tem outros que são ótimos também. Tem, por exemplo, tem um do... Estou confundindo ele com o Saminestical, que é para Big Band. É o Samuel Adler. E o Samuel Adler é um livro, cara, que vem... Esse livro é bom demais. É mesmo? Ele vem com CDs. Então, por exemplo, você vai escrever para trompete. Aí ele vai... Ele te dá todas as articulações do trompete. Ele te dá o som do trompete com surdina, com surdina X, com surdina tal. E aí, no CD... O CD é um CD com vídeos. E aí você vê o cara tocando trompete. Exemplo número tal. O cara toca... Agora, com outra articulação, ele toca... Agora, esse mesmo exemplo... Que maravilha. Agora, tudo ligado. Agora, tudo articulado. Está vendo? Acabei de ficar louco aqui, porque... Quero aprender. Entendeu? Cara, isso aí é uma cachaça. Eu fico louco com o informe. Uma cachaça. É mesmo? É cachaça. Você vai pirar. E aí, eu comecei a estudar isso e tive... Eu dava aula na universidade e lá tinha um curso de composição. Eu peguei e falei com o diretor da universidade. Falei, cara, eu quero pegar umas aulas nesse curso de composição aqui. Pegar uma carona. Eu sou professor lá, né? O cara falou, cara, você tem acesso a todos os professores. Só vou conversar com eles. Você vai assistir as aulas. Eu fui assistir as aulas. Era professor, mas encarava lá algumas matérias como aluno. Que legal. Foi muito legal. Muito legal. Ah, eu sempre tive... Por exemplo, em todas as escolas que eu dei aula, eu tinha aula com alguém. É bom, né? Eu estou aqui já. É uma delícia, né, cara? Eu adoro. Quando eu dava aula no Sousa Lima, tive aula com o Michel Leme. Tive aula também de canto. Ai, meu Deus do céu. Já vou lembrar. Meu amigo, caralho. Só que eu esqueço o nome dos meus amigos. Eu também. No IGT. Quando eu dei aula aqui no EMT, aqui em São Paulo também. Tive aula com um monte de gente. E acho que é uma oportunidade, né? Claro, pô. Você está ali com os caras e você fala, pô, esse cara aqui é uma referência. É um cara bacana. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade. E eu fiz isso. E aí eu levava o concerto e falei, carota, eu escrevi até aqui. O que você está achando disso aqui? E o cara falou, ah, essa instrumentação. Porque quando você escreve para a orquestra, uma das coisas que é importante é você aprender a criar timbres novos a partir da dobra. Então, se eu boto, por exemplo, um clarinete com um flugelhorn, ele vai dar um terceiro som que não existe em nenhum instrumento. Sim. Então, são coisas que a gente explora. O cara faz, piruri, 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 piruri. Mas cada hora isso aqui, um é flauta com clarinete, outro é flugel com trombone, outro não sei o quê. E cada hora você vê um som novo, você não sabe nem que instrumento é. Eu consigo notar muito a diferença dos orquestradores que estão ali no teclado, pegando os samplers de orquestra e bota uma linha e vai colocando os instrumentos lá, apenas, né? E vamos dizer que aprenderam até mais intuitivamente, empiricamente, do que eu que estudou mesmo essa coisa das texturas. Uma coisa deliciosa é você assistir um concerto e quando você ouve um som, você olhar e fala, quem que está tocando? Quem está tocando esse som? Você vai buscando. Porque não é uma flauta, não é um clarinete, não é um fagote. Quem está tocando esse negócio? É uma combinação. Aí você vê o cara misturou o fagote com a flauta e com o clarinete. Pô, que som lindo. Sacou? Você começa a achar isso. Isso na orquestra é uma delícia. Que legal, né? E outra coisa que a gente trabalha também na orquestra, por exemplo, o piano, quando você vai tocar um piano, você toca o negócio, se você tocar ele puro assim, tem um som. Se você apertar o pedal de sustain, você tem aquele som que fica, né? Então, você tem que achar os caras que vão tocar que vai ficar por baixo e os outros estão... E os outros estão fazendo como se tivesse um pedal apertado no piano. Sim. Então, é muito legal você entender quem vai fazer uma função, quem vai... É outro instrumento, é um instrumento, é orquestra um instrumento, é um barato. Eu escrevi muito arranjo para a orquestra, mas eu nunca tinha composto para a orquestra. E aí, essa composição acabou, deu certo, ela foi tocada no Brasil duas vezes, foi tocada duas vezes na Suécia, uma vez na Noruega, então é uma composição que rodou um pouco, né?